A aprovação da Lei nº 13.165 em setembro do ano passado mudou as regras para os gastos nas campanhas eleitorais. As mudanças estão valendo para as eleições deste ano. O promotor público Raimundo Nogueira está trabalhando junto à Justiça Eleitoral em Londrina na fiscalização da propaganda eleitoral no rádio, na televisão e na internet. Em entrevista à TV UEL, o promotor comenta as principais mudanças nas regras eleitorais e as consequências para o processo eleitoral deste ano no município. Promotor, uma das maiores mudanças é o fim do financiamento empresarial das campanhas. Com essa nova regra, como ficam as doações para os partidos e para os candidatos? As doações estão limitadas e são valores bem menores dos anos anteriores e só podem ser feitas por pessoas físicas, pessoas jurídicas, são proibidas de doar para os candidatos. Os períodos da campanha eleitoral e da propaganda eleitoral no rádio e na televisão foram reduzidos. Como é feita a divisão desse tempo de TV e de rádio entre os partidos? A divisão de TV e rádio, o tempo do horário eleitoral gratuito, ela é feita conforme, 90% disso, conforme a representação que esses partidos têm na Câmara dos Deputados. Os outros 10% do tempo são divididos de forma igualitária. Todas as mudanças são válidas para este ano, elas atingem todos os candidatos às majoritárias. No caso dos candidatos a vereadores, os tempos são divididos com os prefeitos e só feitos nas inserções. O horário eleitoral gratuito, que a gente chama de horário em bloco, que é esse que tem, no rádio das 7h às 7h10, de meio-dia a meio-dia e 10h, e na televisão, de 1h a 1h10 e 8h30 da noite a 8h40, esse tempo é só para as eleições majoritárias, ou seja, candidatos a prefeitos. A internet tem sido um dos canais mais utilizados pelas campanhas este ano, principalmente por causa da redução no orçamento financeiro. Como a justiça eleitoral tem feito para fiscalizar as campanhas na web? A justiça eleitoral, se essa é a questão, não vai ficar abrindo todas as páginas, para ver se está havendo algum abuso e tal, que seria impossível fiscalizar dessa forma. A fiscalização é feita mediante reclamações, reclamações que vêm dos candidatos, das coligações e dos cidadãos. Nós temos vários mecanismos de denúncias, por exemplo, o sistema Pardal, é um sistema que o Ministério Público e os TRS implantaram, que qualquer cidadão pode fazer uma notícia de uma infração à lei eleitoral. Temos o próprio saque do Ministério Público Federal e, naturalmente, cada cidadão pode chegar ao promotor daquela área e fazer uma denúncia. Em Londrina, houve incidentes durante este período de campanha? Na minha área de atuação, até agora, não houve um crime eleitoral. Nós temos várias reclamações, vários pedidos de retirada de páginas do Facebook, enfim, esse tipo de discussão sobre o que pode e o que não pode sair numa página, num site, num blog. E, de um modo geral, qual é a nossa visão? Tudo que for livre manifestação do pensamento é permitido. Não se cometendo crime, não sendo pago, não sendo financiado por pessoa jurídica, é permitido. Houve mudanças também para o dia da votação. Que recomendações o senhor daria aos eleitores? No dia da votação, continua valendo, basicamente, aquelas mesmas recomendações. Não pode boca diurna, não pode uso de amplificadores, de som, megafones. O candidato não pode escalar uma série de pessoas para ficar com roupa padronizada, ou seja, cada um pode, eventualmente, comparecer com a cor do seu partido, com a cor do seu candidato, mas não pode ser vislumbrada ali uma coisa orquestrada, um grupo padronizado fazendo uma campanha nos locais de votação. Na sua avaliação, essas mudanças estão realmente contribuindo para uma campanha mais transparente? A gente pode dizer que a campanha está mais tranquila. São regras que limitam gastos, por exemplo, com todo aquele arsenal de marqueteiros, de pessoas que contribuem de formas diversas. Isso diminui a incidência até, quem sabe, de infrações penais. Mas nós não temos aqui como aquilatar se isso ainda é positivo ou negativo. O financiamento só por pessoas físicas diminuiu bastante o investimento feito nas campanhas. Isso deixa, talvez, a discussão um pouco mais parelha, um pouco mais isonômica. Obrigado. Obrigado.